Você é reconhecido por ser o Anderson Freire, dono de uma simplicidade verdadeira, com o coração sempre disposto a ajudar tantas pessoas. E é admirável. É admirável porque, às vezes, nos dias atuais, a gente observa que isso de fato não acontece. Mas, nega, vamos pensar comigo. As pessoas mudam. Vamos pensar comigo. Seria uma aloperação. Eu conheceria um pouco da vida e pediria... Poxa, qual o sentido da vida se não fosse servir? Certo? E a honra não tem que se esperar dos homens. A honra vem de Deus. A glória nem a sua. Exatamente. Então, vamos pensar. Antes de Cristo subir, Mateus vai revelar uma coisa muito forte de Cristo. Mateus 25. Acho que 38 ali, a gente identifica essa parte melhor. Como que eu me relaciono com Cristo na Terra entre os homens? Ele vai falar uma coisa muito linda que eu gravei, que eu nunca esqueci. Por isso que eu sou apaixonado por Cristo. E em Cristo eu amo Deus, que eu não preciso vê-lo. Não entra em desespero. Eu fecho os olhos e abro os olhos e vejo Cristo, que se tornou homem, e a face da glória de Deus se revelava nele, e agora a face de Cristo se revela na igreja, que faz a vontade de Deus em Cristo Jesus. Jesus, hoje, ajudado pelo Espírito Santo. O que Cristo vai pedir? Qual é a forma de viver Cristo na Terra? E a manter a nossa essência? Ele não vai pedir nada de mais. É apenas isso. Os que estarão à esquerda, não conheço. Os que estarão à direita, vocês vão entrar. Só que essa galera, isso aqui é um pouco forte. Eu gosto de falar isso. Essa galera não vai bater no peito e vai falar Uh, eu sou crente. Uh, eu sou parecido com ele. Vocês vão entrar. Aí vão falar assim, nós. Não é difícil você identificar a essência de Cristo na vez de alguém. Não é quando alguém fala, eu sou super crente. É quando alguém fala, eu não sou merecedor. Os que estarão à direita vão falar, por que nós vamos entrar? Você nunca vai falar, é o suficiente para receber. Você vai falar, sempre falta. Mas por que a gente vai entrar? Vim de bendito, de meu pai. Nós bendito. Quando você fala, eu sou bom. Mas quando você fala, cara, eu fiz tanto, mas é tão pouco. Como que ele me ama? Por que eu? Por que eu? Tem que ter essa pergunta. Quando você tem essa pergunta, aí é a chave. Porque estive com fome. E aí você deu de comer para essas pessoas. Eu falo para minha esposa isso. Raquel, caminha comigo. Essa é a visão. Estive com sede. E você deu. Você não trocou. Você não esperou. Você deu de beber. E nem negociou. Só dar água a quem tem fonte. Ele é a nossa essência. Não negociou. Você vestiu. Você visitou. Cara, você acolheu. Cara, você foi ver o cara que estava preso. E aí? Mas quando? Quando vocês fizeram por um dos meus pequeninos. Aí, velho. Não tem como. Abre os olhos. Se relaciona. Fecha as horas. Crê. Ele vai mandar você abrir os olhos para se relacionar com pessoas. É uma forma de você viver Cristo. Essa é a nossa essência. Não perder a visão, né? Não perder a visão. Creia. Agora ele fala. Não, calma aí. Eu não sou imaginário. Abre os olhos. Vai ver, gente. Não adianta você tentar entrar na sala do trono. Eu sou santo. Calma aí. Volta lá. Abraço necessitado. Faça como Cristo fez quando ele desce do sermão da montanha. Ele desce do monte da montanha quando deu o sermão dele. Na hora que ele desce, ele vai praticar. Porque o sermão da montanha é o seguinte. Aqui é o conteúdo. Aqui é o ensino. Quando ele desce, aqui é a prática. Se você pratica, você é casa edificada sobre a rocha. Se você não pratica, é o cara que ouve, mas não guarda e a casa na areia. Aí quando ele desce, Jesus vai abraçar. Vamos fazer uma coisa bacana aqui. Imagina o Papai do Céu lá no Santíssimo Lugar. As pessoas não conseguiam sequer ficar no pátio que eram imundas. Não tinham acesso ao atro. Esses que eram imundos tinham que se esconder. Imagina as pessoas não conseguindo, queimando incenso. O sumo sacerdote. Mas não adiantava. O homem morreu. De repente, aquele que eles não tinham acesso, desce para acessá-los. Aí o Papai do Céu sai do Santíssimo, passa pelo santo lugar, vai lá no atro. Onde o Senhor vai, Jesus? Ele é imundo. Deixa eu ir além do atro. Aí o leproso recebe o abraço daquele que nos ensina a ser crente de verdade. Por isso que nascemos para servir. O que é o Senhor vai, Jesus?